E com a proximidade das férias de julho, muita gente lota as academias para perder peso e tentar definir o corpo, né? Mas é bom lembrar que para conseguir esse objetivo, é necessário que o acompanhamento de um profissional, de um personal trainer, um professor de educação física, de um nutricionista, enfim, tem que ter muita gente envolvida. Esse é o primeiro dia do Matheus na academia. Ele resolveu começar porque está se sentindo acima do peso e com a saúde prejudicada. Cara, a gente está acima do peso, né? Tem que se preocupar com a saúde porque pode acarretar, haver um problema cardíaco, haver um problema respiratório. Aí tem que buscar melhoria de vida, né? Ter uma vida saudável e atingir o peso ideal é o grande desejo da maioria das pessoas. Independente de precisar ganhar ou perder quilos, quase todos procuram uma academia de musculação para esta mudança de vida. Mas para atingir o resultado de uma maneira eficaz e saudável, é necessário o acompanhamento profissional, de um personal trainer e também de um nutricionista. O nutricionista, ele é responsável por orientar sobre a importância de ter uma ingestão adequada de nutrientes, também auxiliando a você ter uma relação boa com a comida, tanto para fins estéticos, né? Como emagrecimento e hipertrofia, mas também por questão de saúde, né? Dentro da academia é o personal trainer quem ajuda o aluno a atingir o objetivo. O personal, ele ajuda montando o treino e te instruindo da melhor forma possível. Porque se você faz um exercício aleatório, você não vai saber o que você tem que fazer. Não adianta fazer muito exercício, porque fazer muito exercício não resolve. Você tem que ter um acompanhamento e saber o que fazer. O tempo necessário seguindo a dieta e rotina de treinos varia de pessoa para pessoa. Ter um acompanhamento particular ajuda a diminuir este tempo. Em relação ao nutricionista, o recomendado é se consultar pelo menos uma vez ao mês. Já com o personal trainer particular, o ideal é treinar pelo menos três vezes na semana. Ele instrui postura, como fazer, não deixar a coluna que está torta. Ele instrui todos os aparelhos que tem que fazer, a maneira certa de fazer. E quantas repetições, quantas séries, a maneira correta, se é rápido, devagar. Fazemos também as circunferências corporais, onde a gente vê e faz a análise do percentual de gordura do corpo daquele paciente. E aí depois a gente entrega o plano alimentar de acordo com as necessidades e o objetivo de cada paciente. O Matheus está só começando, mas pretende ir até o fim para atingir o peso ideal e seguir uma vida saudável.